Sejam bem vindos novamente a mais um vídeo aqui no canal Arte dos Irmãos e o canal O Que Precisa Meus amigos, hoje vamos fazer cocada pessoal, como é que faz essa cocada cremosa É meus amigos, é só aqui nesses dois canais, no Arte dos Irmãos e O Que Precisa Que você vai encontrar receitas deliciosas e fáceis de se fazer Meus amigos, sem muito papo, vamos dar inicio a essa receita de cocada cremosa Vem comigo Quilo de coco ralado, desse jeito aqui, vai precisar também de um copo de açúcar E também o mesmo copo de açúcar, você vai colocar um copo de água, mesmo tanto, correta? Então vamos lá, e uma caixinha de leite condensado, uma panela pessoal, você vai levar ao fogo Colocar o açúcar, vai colocar também junto com o açúcar a água e vamos aqui fazer o caramelo Colocamos aqui a água e vamos dar uma mexida, deixar ferver essa água com açúcar O ponto aqui é da água com açúcar engrossar e ficar um caramelo bem legal Então vamos acelerar o vídeo, acelera aí editor Podemos ver que já está fervendo aqui, já está quase no ponto, ainda não é esse E vai engrossar mais um pouquinho Aqui pessoal, esse aqui é o ponto, olha só, já está grosso Vamos deixar mais um pouquinho? Vai engrossar, eu vou mostrar aqui, esse é o jeito Podemos ver que lá nem ferve direito, tipo se já estivesse assim, querendo queimar já, né? Fritar, assim, por um, melhor dizendo Vamos lá Agora você vai acrescentar o coco Você vai acrescentar aqui o meio de coco Interessante ressaltar que o coco, ele aqui vai soltar um pouco de água Então nós vamos ter que mexer bastante também Vamos misturar o coco com esse caramelo que nós acabamos de fazer Vamos misturar aqui eles Mistura bem Vocês vão perceber que quando vocês começarem assim, começar a ferver, vai soltar água um pouco Mas não, não, não Esquenta com isso não Você vai deixar secar também Então vamos lá Mexa bem Vai mexendo aí Mexa bastante Vamos aqui Agora Continuar mexendo Olha só como já soltou A água aí do coco E vai soltar mais um pouco ainda Então isso que é importante mexer Vamos acelerar aqui Olha só de água Acelera aí Pronto Aqui podemos ver que já está mais sequinho, né? Secou mais E o coco até dourou Porque já não tem água Já está tipo assim misturando bem mesmo o caramelo com o coco Pronto Esse é o ponto sequinho E agora nós vamos acrescentar Vamos acrescentar o nosso leite condensado Então vamos lá Vou acrescentar aqui a caixinha, a caixa de leite condensado E um ponto interessante também Que nós não vamos deixar secar muito E nem deixar assim do jeito que está aqui Senão ela não vai ficar uma cocada cremosa Ela vai ficar muito mole O ponto aqui ela ficar um pouco sequinha Mais cremosa Correto? Então você vai mexer também um pouquinho Eu vou mostrar o ponto Olha, aqui ela está fervendo Podemos ver que ela já está mais seca, não é verdade? Já está um pouco sequinha Então continue aí mexendo Deixa ela secar Mais um pouquinho Esse é o ponto dela aqui Mexa mais um pouco Quando ela secar, esfriar Ela vai ficar gostando Então esse é o ponto, pessoal Deixa mais um pouquinho Vamos lá Olha só Como ficou aqui a nossa cocada Correto? Então ela não pode ficar muito assim, muito mole Porque na hora que ela for secar Ela não vai ficar cremosa Ela vai ficar uma cocada seca Correto? Então esse é o ponto Aqui da nossa cocada caseira Lembrando aí pessoal Que vocês podem deixar o seu joinha Se vocês estão gostando Se inscrever aí no nosso canal Se ainda não é inscrito Para o nosso canal cada vez mais crescer Bem pessoal Aqui chegamos no ponto final Da nossa cocada está o fogo Agora nós vamos desligar o fogo E vamos para a parte final já Que é colocar aqui no recipiente Bem, aqui eu coloquei ela Numa forma E coloquei o papel alumínio para soltar No final eu vou mostrar como vai ser fácil Ou você pode colocar numa pedra de mármore Da mesa mesmo De vocês E deixar esfriar depois cortar Não pode cortar quente Certo? Você pode cortar quente ou fria Vamos lá então Já coloquei aqui Muito bem pessoal Vamos cortar agora Aqui ela já esfriou um pouco Então fica mais fácil para cortar Mas ela não está totalmente fria ainda Então vamos lá Você pode fizer o que eu já quero mostrar para vocês aqui Eu vou cortar aqui pessoal Eu vou colocar no prato Aí eu vou mostrar para vocês no final Como eu consegui tirar Soltar ele Tá certo? Aqui já está nos pratos algumas Aí eu deixei umas aqui para vocês verem Como eu fiz Bem legal Olha só gente Essa colcada é ultra mega deliciosa Olha aqui Viu como papel alumínio é importante? Dá para Porque ela não esfriou Mas veja que ficou fácil para tirar Assim que eu fiz Quando esfriar vai soltar Fácil, fácil, fácil É isso aí pessoal Não se esqueça de se inscrever De deixar seu joinha E se inscreva aí Deixe seu comentário O canal que precisa Agradece e valeu